Música 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 Para ser tu guagua com a chula Eu sei que ele falta na luna Que o meu Deus te adorou E como tu vai em ninguna Eu sei que ele falta na luna Que eu sei porque minha casa caminava por la playa que aqui se abrou Eu sei que ele falta na luna Eu sou de todo o lado Para ser tu guagua e é para mim Eu sei que ele falta na luna Eu sei que ele falta na luna Que ele falta na luna Eu sei que ele falta na luna Eu sei que ele falta na luna Cora em ninguna E vai na canto, maior! E vai na canto! 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 E vai na canto!